A paz do Senhor, queridos, são tempos de aflições, né? Que talvez o teu coração esteja gritando, clamando por socorro, mas você não contempla nada acontecendo. A Bíblia nos diz que o Senhor nos advertiu sobre isso. Ele disse que no mundo nós teríamos sim aflições, passaríamos por dificuldades, por momentos difíceis, mas Ele também nos garantiu que nós não estaríamos só. Estaríamos com a sua presença, com o seu Espírito, até a consumação dos séculos. E por vezes o inimigo, para tentar fazer você desistir, ele vai tentar afligir o teu coração, afligir a tua mente, trazendo inquietude. A Bíblia diz que é quando o povo estava lá no Egito, e o faraó contemplou que aquele povo havia crescido de uma maneira tão grande. A Bíblia nos relata que ele se preocupou. E para impedir que o povo continuasse a crescer, a Bíblia diz que ele começou a escravizar o povo, e afligilou com trabalhos braçais, fazendo tijolos, amassando barro, trabalhando no campo. Mas a Bíblia também nos relata em Êxodo 1, versículo 12. Medite nele. A Bíblia diz que quanto mais aquele povo era afligido, mais ele crescia, se fortalecia, se multiplicava na terra do Egito. Sabe o que é que nós devemos aprender com isso? Devemos aprender que quanto mais aflições viessem sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa história, mas o Senhor vai dar crescimento àquilo que ele tem colocado nas nossas mãos, mas o Senhor vai fortalecer a nossa fé por onde nós passarmos, mas o Senhor vai fazer multiplicar bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. Não desista agora por esta aflição, não desista da fé, não retroceda em Deus pelas aflições que o inimigo tem trazido sobre a tua vida. Mas confia na palavra do Senhor, porque no momento de maior aflição do povo de Israel, o Senhor os fazia prosperar, o Senhor os fazia multiplicar, o Senhor os fazia crescer e se fortalecer diante do inimigo. O inimigo, ele investe nas aflições na tua vida, porque ele quer te ver cair no chão, ele quer te ver fracassado, quer te ver derrotado, porque ele sabe que você é a imagem e semelhança de Deus, portador de promessas, verdadeiro adorador. Mas quanto mais ele inverte sobre a nossa vida, mais o Senhor nos fortalece, nos abençoa. O Senhor manda te dizer, estas aflições não vão te destruir, porque ele venceu o mundo. Jesus já venceu por nós, nós só temos que suportar as aflições até que ele aperfeiçoe, cumpra por completo a sua palavra, findando os tempos, no arrebatamento da igreja, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais enfermidade, não haverá mais lágrimas e nem morte, enquanto isso suporte as aflições, porque enquanto você suporta, o teu Deus te fortalece, multiplica na tua vida toda sorte de bênção. Não desista, o inimigo vai ser envergonhado mais uma vez, porque enquanto ele pensa que você vai ser derrotado, que o teu casamento vai ser destruído, que a tua casa vai desmoronar, que os teus projetos vão perecer, que os teus sonhos vão morrer, mas o teu Deus mostra a fidelidade dele na tua história, cumprindo os sonhos, restaurando a aliança, erguendo a tua casa, e cumprindo promessas na tua vida. Confia no teu Deus, confia no Senhor Jesus, porque quanto mais afligiam aquele povo, mais eles cresciam, se fortaleciam, e se multiplicavam. O desespero do teu inimigo vai ser, ver, que quanto mais ele investe na tua vida, mais fiel você é a Deus, e quanto mais fiel você é ao teu Senhor, mais o teu Deus cuida de ti de uma maneira sobrenatural. Guarda esta palavra no teu coração, o Senhor é quem te fortalece, é quem dá crescimento, mesmo em meio às aflições e adversidades desta vida, você vai provar do seu milagre. Em nome de Jesus. Amém?